E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Vanja Mello, ela que é corretora aqui em Três Lagoas, também a nossa entrevistada do dia, pra gente falar um pouquinho de habitação, de moradia, afinal de contas tem novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. Vanja, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Vanja, como que você avalia essas novas regras do programa Minha Casa Minha Vida? Isso vai facilitar pra que as pessoas tenham acesso à sua casa própria ou não? Sim, vai facilitar bastante porque o governo estendeu os valores, né? Então a gente hoje consegue fazer o programa até 350 mil. Aí há uma dúvida, né? Porque as regras são novas, né? Então a gente tá tentando já apresentar isso pra parte dos clientes, tudo pra conseguir, né? Explicar melhor o que tá acontecendo. Porque a regra antigamente tinha um valor só tabelado, né? E agora tem faixas de valores de renda. Então a pessoa consegue adquirir um imóvel até 350 mil. Isso com esse benefício do governo, né? Que é do programa Minha Casa Minha Vida, que antes era um valor, agora estendeu esse valor. Estendeu. Então a gente tá, assim, trabalhando, né? Minha equipe lá do escritório pra conseguir passar esses valores corretamente. Por quê? Até antes das regras, né? A pessoa só conseguia comprar uma casa até 185 mil reais. Hoje, com o novo valor, Três Lagos, né? Por que que é 210? Porque muita gente não entende isso. Porque a gente, o governo, ele estipula pelo número de habitantes da região. Então Três Lagos vai até 210 numa faixa de 4.400. Quando você ganha já 4.400, 01, você já pode atingir a faixa de 350 mil. Mas pra Três Lagos não tem. Tem, é pro Brasil tudo. Até 8.800 vai a faixa. Por que que a gente fala de faixa? Faixa 1, faixa 2, faixa 3? Porque a questão do subsídio. Hoje, o governo deu uma liberação que tem gente que consegue pagar toda a entrada só com o subsídio. Olha que maravilha. Porque antes tinha muito essa questão, né? Quem ganhava X, ele não era beneficiado com esse subsídio. Exatamente. Agora essa faixa estendeu. Por isso que a gente, por isso que eu tô muito assim, trabalhando muito essa questão pra esse entendimento. Porque fica todo mundo, ah, mas eu só ganho isso. Como que eu faço? Então, assim, dá pra comprar. Dá pra se organizar e comprar. Então, essas faixas de preço, né? Que eu tô falando que vai ter 8.800, você pode adquirir até 55 mil reais de entrada com o subsídio, ué. Então, assim, uma casa de 350 mil, praticamente vai entrar uma entrada dessa, né? Então, o governo tá dando esse estímulo pra gente abrir essa questão, né? Pra ver mais essa questão de movimentação financeira do mercado. Principalmente na área imobiliária e também a construção civil. Porque nós sabemos que a construção civil, ela impulsiona outros mercados também. Então, eu tô achando, assim, muito vantajoso. E a outra coisa importante, Ana, é a questão da taxa de juros. Que é? Que abaixou. Porque a gente tem a taxa de juros, né? Pra uma questão de compra normal que chega até 9%. O governo também facilitou essas taxas de juros. Tem uma faixa pra isso. Então, começa de 4,5% e só vai até 8%. Então, ele conseguiu segurar isso sobre em cima da parcela, né? Pois é. E o programa que ele estava suspenso voltou agora com o governo atual, Minha Casa Minha Vida. E a gente sabe que pras pessoas adquirirem a sua casa, se não for por meio de um financiamento ou com a ajuda desses subsídios, fica difícil. Então, isso facilita bastante, né, Vange? Nossa, muito. Abre portas. E o sonho de ter uma casa, né? Que muita gente, às vezes, acha que é tão distante, não fica tão distante. Exatamente. É uma questão de sentar e organizar. E outra coisa que muita gente tem dúvida com relação a qual que é a renda que é feita a simulação. A renda é sobre a renda bruta. Não é a renda líquida. É o quanto você pega lá dentro do seu salário sem ter descontos. E é em cima daquilo que a gente trabalha na simulação do financiamento. Por isso que é importante as pessoas procurarem uma corretora. Pessoas preparadas, uma imobiliária, na verdade, pra fazer os cálculos. Porque o pessoal, vocês já são preparados, treinados, fazem rapidamente ali. Às vezes a pessoa tenta, né, vê na internet, ela não entende direito, acaba desistindo. E se procura um corretor, enfim, uma imobiliária, facilita muito isso, né? É importante também, Ana, frisar uma questão. Quem tem restrições cadastrais, fica mais difícil, tá? A outra questão também é com relação à parcela desse valor de salarial. Porque não pode ficar comprometido. Porque uma coisa que o programa faz todo um estudo, tem as regras, né? Então, 30% do seu salário não pode estar comprometido. Normalmente, a gente aconselha a não ter nenhum financiamento junto, porque isso já compromete. É a mesma coisa que você ganha lá, mil reais. Você começa a pagar as contas da sua casa, vai sair no saldo, né? Então, é em cima do que resta dos 30% do seu salário, que é feito o cálculo sobre a parcela. A questão do cadastro, né? Do nome, né? A gente sempre fala pra pessoa que não pode ter restrições, porque isso é impeditivo, né? Isso hoje, dentro do mercado financeiro, ninguém vai te dar um crédito sabendo que você tá devedor. Então, tem todo esse cuidado. Só que isso tudo dentro do escritório, sentado lá com a gente, a gente vai fazendo um planejamento dessa compra. Então, assim, não é nada. Todo mundo vê isso como um bicho de sete cabeças. Não é, né? Não é. É uma questão de um planejamento mesmo. Exato. E, às vezes, as pessoas ficam com receio. Vai no banco, ele não entende muito, chega lá, né? Fala, olha, tem que dar isso aqui. Por isso que é importante procurar quem já sabe, que ele já te entrega tudo pronto. E olha, você vai pagar tanto, você tem que dar tanto, né? E isso traz uma clareza tão grande que a pessoa volta até a sonhar uma coisa que tava até deixado de lado, né? Com certeza. Então, não é nada assim tão impossível conseguir. Eu até brinco, né? Quando tá lá sentado comigo na mesa, a gente bate um papo, eu faço referências a outras situações que a vida vai nos colocando. Quando vê isso tão esclarecido, tão facilitado, eu falo, não, então eu consigo. Não consegue, é muito simples. É que eu sempre falo, tem a burocracia dos bancos, né? E essa burocracia que acaba, às vezes, impedindo que as pessoas realizem os seus sonhos por falta de conhecimento mesmo, né? Por isso da importância de procurar um profissional. E quem já tem o financiamento? Por exemplo, ela já tem uma casa financiada. Ela consegue, ah, eu quero uma casa maior, com valor maior. Ela consegue, não consegue. Não, o programa é pra adquirir o seu primeiro imóvel, tá? Só entra no programa uma única vez. Vou dar exemplo de mim, tá? Ah, eu tenho a minha casa, que eu moro, foi financiada dentro do programa. Lá em 2012. Hoje, eu já comprei um outro imóvel. Não consigo mais dar dentro do programa. É uma única vez. O CPF fica registrado. Mesmo que eu venda esse imóvel, eu não consigo voltar dentro do programa. Por quê? O programa, ele traz também benefícios de taxas de recolhimento cartorário e junta à prefeitura. Então, você já recebe o benefício, tanto na sua entrada, que é o subsídio, como nos pagamentos desse contrato de financiamento, que é ITBI, que é o recolhimento pela prefeitura, que é a transmissão de bens, e o cartório, que é o registro do seu contrato de financiamento. Então, isso já fica registrado. Então, não consegue voltar pro programa, que em um dia já fez. Então, aí você vai estar... Agora, pensa comigo. Se você já tem um imóvel e você tá fazendo essa escalada de casas de melhorias, de moradia, lógico que você vai estar ganhando o melhor. Você tá em outra posição já na sua carreira, na sua vida pessoal. Esse imóvel que você já tem financiado vai te ajudar a fazer essa escalada, porque o banco gosta de ver como que você é como pagador também. E hoje, isso é beneficiado. Pois é. E o programa Minha Casa Minha Vida é pra auxiliar, beneficiar aquelas pessoas que realmente não tem. Sim, foi um programa que foi criado justamente pra fazer essa carteira de imóveis que as construtoras fazem, né? Essas unidades, né? E nós, Três Lagos, nós já temos algumas construtoras que fazem as unidades, né? Que saem os condomínios, tudo. Mas você também pode adquirir um imóvel fora dessa regra, né? Dentro dessa questão de unidades todas iguais e tal. Então, assim, essa extensão também do valor de 350 mil, né? Que a gente consegue hoje atingir. Três Lagos hoje é uma faixa de casas boas que nós temos. Isso que eu pergunto, tem muitos imóveis disponíveis através das pessoas financiarem? Através do Minha Casa Minha Vida? Tem. Três Lagos tá com uma carteira de imóveis pra financiamento muito boa. construções até melhoradas, né? Quando eu comprei em 2012, nós tava começando a gatinhar isso. Era tudo muito novo, né? Foi uma expansão. Veio as fábricas, veio gente diferente pra cidade. Então, foi um grande desenvolvimento também. Mas hoje, Três Lagos tem uma carteira de imóveis que atende muito bem. É, a gente tem visto muitas construções aí pelos bairros da cidade. A gente sabe que o sonho de quem não tem a sua casa própria é ter a casa própria, né? É, a segurança, né? Com certeza. É uma segurança. E aí fica a dica, gente. Você se interessou, né? Quer adquirir o seu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida? Tem novas regras? Você tem dificuldades pra ir no banco? Pra entender como funciona? Entre em contato com algum corretor, com alguma imobiliária. E até gostaria que você passasse o endereço de vocês, viu, Vanja? Eu tô localizada na rua João Silva, 311, sala 07, bem no centro da cidade. O telefone é 167-2104-3571. Tem uma equipe lá já só pra cuidar do programa Minha Casa Minha Vida. E nós estamos também abertos a fazer agendamento pra gente ir até a pessoa, né? Que tem muita gente que não tem tempo pra sair nem de casa. E a gente tá disposto, assim, a fazer um bom atendimento e dar esse esclarecimento de como que funcionam as regras do Minha Casa Minha Vida. Olha que maravilha, vai até a casa, se você tem dificuldades pra ir lá, né? Tá tarefado, cheio de serviço, entra em contato com o pessoal da Vanja Mello, a equipe dela, né? O pessoal vai esclarecer pra vocês tudo direitinho, o pessoal já está preparado. Vamos repetir o endereço, o João Silva? 311, sala 07, tá? É um edifício comercial. Bem ali no centro mesmo. Bem no centro. Vamos dar um ponto de referência. Tô perto daquela empresa Pancote, que vende insumos pra agrícola. E o telefone é o 67-2104-3571. É o WhatsApp também. E também quem tiver facilidade com as redes sociais é só me encontrar no Instagram. Arroba Vanja Mello, com dois L's. Vai lá e deixa um recadinho lá que a banda de pessoal atende vocês. Sim. Vai lá e deixa um recadinho lá.